Oi gente, tudo bem? Vamos a mais uma delícia low carb? Dá uma olhadinha nesse pão recheado que eu fiz, sabor pizza ficou muito gostoso. Eu duvido você fazer e não gostar, tá bom? Vamos à receita. Começando pelo recheio, nós vamos usar dois tomates grandes picadinhos, um pouquinho de sal e duas colheres rasas de orégano, mais uma xícara e meia de mussarela picadinha ou raladinha, tá bom? Vê aí como você achar melhor, mistura tudo e reserva. Para a massa do nosso pão, nós vamos usar três ovos e três colheres de creme de leite. Vamos bater bem. Aí vamos colocar uma xícara e meia de farinha de amêndoa, e meia xícara de farinha de linhaça, mais uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. Mexe bem. Ficou bem homogêneo, bem misturadinho. Vamos colocar o recheio e misturar novamente. Olha aí como é que ficou. Então nós vamos pegar uma assadeira pequena, untar com azeite ou manteiga e colocar a nossa massa. Ela deve ocupar a metade da forma que você tiver, tá bom? Senão fica muito baixinha. Aí vai parecer uma torta em vez de pão. Bem, vamos levar ao forno pré-aquecido 220 graus por aproximadamente 25 minutos. Mas vai olhando e fazendo o teste do garfinho. Quando você espetar o palitinho ou o garfo e sair seco, tá pronto. Olha só que delícia, gente. Não deixa de fazer essa receita não. É muito gostosa, você vai amar. Se você curtiu, dá um joinha pra mim, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Depois volta aqui pra me dizer o que achou. Aproveita a vida. Muito obrigada. Um beijão.